AQUELA PARTE SINISTRA PARA QUALQUER VOCALISTA E PARA QUALQUER EDITOR EDITAR A VOZ Mas é só um trechinho, né? Quero ver que eu vou botar isso aí Tá, então ninguém coloca melanina na voz O roqueiro ninguém vota aí Ninguém coloca isso, né? Tá bom, tá bom Um dia com a banda, hoje também fazendo uma produção do clipe Tá tudo junto, né? Fotografia, um dia com a banda, qual é a banda Banda Sul TV E aquele momento que todo músico que faz um excelente trabalho Na música Galuxa, ou qualquer outro, faz, né? Que é o horário, paga menos, né? Não podemos deixar de valorizar o serviço dos músicos Estamos finalizando, mas qual é a banda? Um dia com a banda, hoje com o Vinitexto E foi um prazer fazer parte desse dia Bem bacana que é uma gravação dele Do pós-violão Caron Aqui no estúdio Musitec Não esquece de curtir, compartilhar, comentar Se inscrever no canal Em apoio a esta cena independente que acontece Bandas Sul TV Até a próxima!